Vou me levantar e dizer ao meu pai Peguei contra ti, não mereço viver Hoje estamos na cidade de Vaz do Poço, na Bahia, na Praça de Eventos, onde hoje está sendo celebrado o Dia do Evangelho. Vários cantores já se apresentaram e nesse momento está se apresentando o cantor Matos Nascimento, ex-paralama do sucesso. E a TV Monte Alegre mostra tudo pra você. Seguindo de ser chamado filho teu, perdoa-me. Mas o amor que o meu pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou, hoje estou feliz. No mundo eu pensava que tinha amigos Gastava tudo, só queria o meu prazer Até os porcos tinham os seus alimentos E eu sem nada já não tinha o que comer Se eu voltar, talvez meu pai não me aceite Mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou Ao avistar a minha casa ainda longe Meu pai alegre veio correndo, me abraçou Vou me levantar e dizer ao meu pai Peguei contra ti, não mereço viver Se eu voltar, talvez meu pai não me peguei contra ti, não me peguei contra mim